Esse bloco tá recheado de ofertas pra você economizar na nossa nova campanha Mês das Crianças aqui na TV Gazeta. Gente, são tantas oportunidades com preço que cabe no seu bolso. Clientes potenciais, onde você faz economia de verdade. Dá só uma olhada nesse bloco. Mês das Crianças na TV Gazeta, a Baipac, tá com uma oferta mais que especial. Gente, eu fiquei impressionada. Dá só uma olhada. Luvas vinil flex com 100 unidades, 7 reais. É barato demais, é pra levar de montão, hein, gente? Que projeto maravilhoso da Defurlan, né? Mês das Crianças, você tem 60% de desconto no pagamento à vista. Então não feche negócio. Traga a sua planta, você vai ver que aqui é o lugar mais barato, porque é Mês das Crianças, tem que aproveitar até 60% de desconto no preço à vista. É Defurlan. Olha essa decoração quartinho aviador. É um dos 60 quartinhos aqui na Murabim. Tem promoção Mês das Crianças aqui pra você. Quanto mais você compra, mais bônus você tem. Fez uma compra aqui de 3 mil reais, tem 100 reais de bônus. 5 mil reais, 200 reais de bônus. E 10 mil reais, 500 reais de bônus. Quanto mais você compra, mais você tem bônus. Que tal você decorar a sua casa pro final do ano? Olha a campanha da Dunelli. Você tem sofás, como esse aqui, ó, modulado, a partir de 10 parcelas de 649. Sua casa linda pra receber a família no final do ano. Você decora na Dunelli. E aí, curtiu as ofertas? Eu não falei que você ia adorar, porque são muitos clientes com preço excelente. Desde óculos, apartamentos, carros, tudo com muita facilidade, com preço acessível. E aí, ó, tem o QR Code na tela e acompanha que já já tem outro bloco pra você.